Corpo e Movimento O José Carlos Farah Praticar atividade física ajuda a controlar várias doenças, inclusive o diabetes. Se praticada com regularidade, equilibra o sistema metabólico, que sintetiza a insulina e diminui os níveis de glicose do sangue. Se exercitar também contribui com a redução de problemas de saúde relacionados ao diabetes do tipo 2, como a obesidade, o sobrepeso, os níveis altos de triglicérides e hipertensão. O recomendável para quem tem a doença já instalada, depois de consultar um médico, é combinar exercícios de força e aeróbicos. Olá, ouvintes. Falaremos hoje sobre como a atividade física praticada de forma regular pode ajudar e muito na qualidade de vida e o bem-estar de pessoas diabéticas. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a diabetes é uma doença crônica, onde o pâncreas não produz insulina suficiente, ou também quando o corpo não consegue utilizar essa insulina de maneira eficaz, eficiente. A insulina é muito importante, que é um hormônio que regula os níveis de glicose que são jogados no sangue, e é fundamental para a manutenção do bem-estar do organismo, que precisa dessa glicose como fonte de energia para funcionar, para o seu bom funcionamento. Quando as taxas de glicose aumentam, pode levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins, ou seja, em todo o nosso organismo e, dependendo do caso, pode levar até a morte. Dentre os vários tipos de diabetes, vamos falar sobre a diabetes tipo 2, que está diretamente relacionada ao sobrepeso, ao sedentarismo, aos hábitos alimentares inadequados, ou seja, ao nosso modo de vida, como falamos sempre nesta coluna. A diabetes tipo 2 é a mais comum e, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, cerca de 90% dos pacientes diabéticos no Brasil têm esse tipo, que é tipo 2. Ela se manifesta mais frequentemente em adultos e pode ser controlada com a atividade física e o controle alimentar. E, dependendo do caso, necessita também de insulina e outros medicamentos para controlar a glicose no sangue. A prática regular da atividade física tende a equilibrar o sistema metabólico, que sintetiza a insulina e regula esses níveis de glicose que são jogados no sangue. Como também a prática da atividade física se contrapõe aos problemas de saúde que normalmente acompanham a doença da diabetes tipo 2, como obesidade, sobrepeso, níveis altos de triglicérides e hipertensão. É consenso entre médicos e pesquisadores que realizar atividades físicas é essencial para ajudar no bom controle da doença. Mas, muito importante, deve ser realizada de forma regular para que cause os benefícios esperados, ou seja, o efeito benéfico que se contrapõe à doença. Professor, quais as recomendações para as pessoas que já têm a doença instalada? Sempre, em primeiro lugar, é um diagnóstico médico. E a liberação do médico que determina o início dessa prática. O controle alimentar, como já dito, também é muito importante. Em relação à atividade física, todas são recomendáveis para a pessoa diabética. Muito importante combinar atividades aeróbias, como caminhada, corrida, o remo, com as de força também, com a musculação, que trazem efeitos muito benéficos. Mas eu quero lembrar de novo, independente da prática da atividade física, ela deve ser feita de forma regular, três vezes por semana, cinco vezes por semana, para que possa trazer os benefícios que nós esperamos. Este foi José Carlos Farah, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se tiver alguma dúvida ou quiser mandar sugestão para essa coluna, mande um e-mail para cp.usp.br, repetindo, cp.usp.br, aos cuidados de José Carlos Farah. Corpo e Movimento O José Carlos Farah Acompanie O José Carlos Farah Acompanie OS Espatira